Os contados, os sinalistas, crianças, adolescentes, homens, irmãos e irmãs, cantadores, colaboradores, funcionários, todos quantos aqui nos reunimos para, como várias vezes cantamos, beber com alegria, todos é salvaçado. Eu penso em fazer uma coisa que eu nunca fiz, em duas frentes. Uma reflexão que eu nunca fiz, vou fazer até a primeira vez hoje, e a forma de fazê-la, em outras ocasiões fiz, mas todo dia, a criançada, e as outras adolescentes têm sempre que fazer. Então nós vamos ver, meditar, refletir, essa festa é importante em certos formos. Como é que se organiza e se faz uma espiritualidade? Em nosso caso, a procuração de Jesus. O que é uma espiritualidade? São as motivações profundas que inspiram, sustentam e mantêm alguém fiel no projeto. Na sua vida, poderíamos comparar com uma roupa. Por exemplo, quando alguém compra uma roupa, compra do seu tamanho. A roupa precisa ser ajeitada no tamanho da pessoa, e não a pessoa, a roupa. Por exemplo, você compra uma causa muito grande, não adianta eu me esticar, eu me esticar, eu devo ajeitar e costurar a calça para que eu te sirva. Com a camisa ou a espiritualidade não é isso? A vida é o mais importante, a espiritualidade é a vida que ajuda a bem viver, cada qual a sua vocação, a sua missão, a sua tarefa. Então, ao longo da igreja, as diversas espiritualidades, mais ou menos, se organizaram em sete formas. Primeiro, vem um acontecimento, um evento. Eu preciso de um menino ou uma menina que está me ajudando. De vocês aí, eu juro. Vem cá, vem cá. Como é que você já... Júlia, vem cá, Júlia. Estamos em junho, mas a Júlia já ganhou. O evento do acontecimento, vamos colocar aqui. Fica aqui junto, vira pra lá, todo mundo quer te ver. Aqui tem a Júlia. Você está viva, né? Estou. Estou. Isso, você já pode estar aqui daqui a pouco, vem você também. Já espera aí. Aí, a gente fica em ver. Então, a Júlia está aqui junto da cruz. E aqui tem a via sacra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Igualidade, uma vida, é aquilo que cristã, é aquilo que Jesus fez. Esse é o outro partido. Jesus veio, viveu com nós no Evangelho de Marcos, que estamos dentro do almoço desse ano, no capítulo 7, 37, diz que Jesus fez bem todas as coisas. E alguém perguntou, por que é que o Senhor fez isso? Ele respondeu, eu vi para que todos tenham vida e tenham vida em abrigação. Sobrando, para viver bem na perna e garantiu uma vida plenamente feliz do Senhor. Então, esse é o plano que aconteceu. Isso é para todas as pessoas de todos os tempos. Então, o nosso superior geral, que é um português, que a gente foi, está lá em Roma, que ele escreveu uma carta para todos nós, da congregação. mais de 3 mil pessoas, e mais ou menos, destacou isso aqui. Já que Jesus, o coração de Jesus, veio beneficiar, salvar todo mundo, como a Júlia, que ela falou, você ia falar isso, não é? É, então, a Júlia ia falar, eu já falei, ela ia falar. Isso é para todos. Então, essa louca que Jesus fez para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os jeitos, está aí, disponível. Agora, é a hora, de a gente, quem tem condições e tal, das condições que tiver, ajudar a que essa bênção chegue às pessoas. Então, esse é o grande evento. Jesus fez bem todas as coisas, trouxe vida que ele pôde, até morreu para usar a vida, e ressuscitou para garantir que essa vida valenda a morte de Deus. Esse é o evento, está certo, Júlia? Está. Então, como é o teu nome? Um, um, um. Então, vamos lá, você vem, tiraram a palavra daqui, estava aqui, não dá um letra da palavra, aí. É, eu acho que tem que trazer, você queria segurar a palavra, não é? A palavra de Deus. É, você falou, olha, eu estou atrás da palavra, pega lá, aquele livro. Isso. Você está a conta de segurar? Quando cansar, você coloca a tua mão lá. Então, esse acontecimento que a Júlia lembrou, e tudo o que Jesus fez, isso seria esquecido. Mas foi registrado no livro, que está aqui na pesada. Eu sei que está na pesada, é que é como você coloca. É, pode trocar. Beleza. Aí você fica aqui do lado, para todo mundo não ver você e o livro. Então, esse evento, esse acontecimento foi registrado no livro, para que as pessoas, ao longo do longo da história, pudessem rever, consultar, aprender, ser inspirado para poder viver. Então, quem melhor destaca esse aspecto, do que Jesus fez, são os Evangelhos. E entre os Evangelhos, provavelmente o Evangelho de João, que tem ali nos três textos, e nós, os padres, os padres, os papéis, os papéis, os papéis, os papéis, o evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, onde Jesus diz se alguém que era ele e dele beber, vai ter o Espírito Santo e dele também vai jogar o Espírito Santo para que essa vida que é para todos chegue a dor e o Evangelho, o creche que nós vivemos nessa filosofia de hoje que Jesus está com os temperaturas em nosso passado e saiu sanguear e voltando um pouco atrás no capítulo 10, o bom pastor eu conheço um pastor que tem ovelhas, ele é um bom pastor faz bem, cuida bem das ovelhas de noite, guarda de feixe, mas todos os dias enquanto a ovelha tiver leite ele tira ovelha, todos os anos ele tira a água e uma vez na vida tira tudo a ovelha faz o seu raço, mas ele é bom pastor, Jesus o bom pastor não tira nada ele só dá e ele se dá para nos ajudar então, esse é o evento colocado na Escritura que o Bruno não se ensinou é, está certo é verdade bom, o evento realizado na Escritura recolhido ele tem um símbolo esse da Espírito orientado no coração Jesus tem o símbolo do próprio coração e sabe o que é o coração? não é o coração órgão do corpo mas é o símbolo da pessoa que se doa e ama e como é que Jesus fez? deu tudo e foi feliz era uma pessoa que estava de bem consigo ele ficou a vida animado empolgado feliz da vida mas ele deu tudo deu o ensinamento nos deu o seu amor deu as suas roupas nos deu a sua própria mãe ao pé da cruz e até deu a própria vida deu tudo então, isso está bem sincronizado no coração repetindo o que a Júlia falou isso é para todos esse coração está aberto é só chegar e receber a conta além do evento do acontecimento está registrado na estrutura simbolizado no coração e instala-se uma festa agora eu preciso mais ouvir com vocês daqui a pouco já vai já pode esperar como é o que o jogo ficou e agora você vem aqui aqui tem um livro aqui são as celebrações da igreja que nós fazemos ao meio do ano ora desse acontecimento que está na escritura simbolizado no coração faça uma liturgia quer dizer um serviço que loucou a Deus e que nós estamos celebrando agora fazemos isso como um encontro para juntos nos inspirarmos na palavra e fazermos loucou a Deus a chegar vamos a esse coração é a liturgia é a festa e normalmente nessa festa a partir do coração da liturgia para chegar a esse grande grande acontecimento tem pessoas que sobressaem que são exemplares e toda a igreja tem de centenas de pessoas são o Pedro Darião São Bernardo São Francisco o Padre Teó mas eu quero lembrar você ainda espera um pouco ali porque agora eu preciso de duas meninas duas meninas duas meninas isso eu tenho duas meninas vocês vêm aqui como é que vocês vêm aqui como é que vocês vêm aqui como é que vocês vêm aqui tá Jane Jane Isabel Isabel vocês vêm aqui a Jennifer e a Isabel e a Isabel e a Isabel e a Isabel e a Isabel